Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e está no ar o STJ Notícias. No programa de hoje você vai ver menção à pessoa com foro especial não basta para mudar competência. Sobrenome de padrinho pode ser incluído para formar pré-nome composto de afiliado. E mais, remissão de pena por curso à distância exige cadastro no MEC. O STJ Notícias começa agora. O foro por prerrogativa de função ou foro privilegiado é a previsão legal de que determinadas autoridades sejam julgadas em uma instância da justiça diferente daquela prevista para outras pessoas. É o caso, por exemplo, do presidente da República que é julgado por crime comum no Supremo Tribunal Federal. Para a quinta turma do STJ, o simples fato de uma autoridade com foro especial ter seu nome mencionado durante uma investigação não é motivo suficiente para que o inquérito seja enviado ao tribunal competente para julgar aquela autoridade. O caso julgado pela quinta turma envolvia um pedido de abescorpos que buscava o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal de primeiro grau para julgar a ação derivada da Operação Imotep, destinada a investigar desvios de recursos públicos do Programa Nacional de Transporte Escolar e do Fundo Nacional de Saúde do município de Sampaio, em Tocantins. Segundo o autor do abescorpos, desde o começo das investigações foi constatado o suposto envolvimento de pessoas com foro por prerrogativa de função, motivo pelo qual os autos deveriam ter sido remetidos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região já no início da apuração policial. Ele pediu a declaração de nulidade da ação penal movida em primeiro grau. Mas, para o TRF1, o nome da autoridade com foro privilegiado surgiu apenas na última medida de busca e apreensão autorizada nas investigações, momento em que todo o processo foi remetido ao tribunal, não havendo ilegalidade antes do deslocamento da competência. O ministro relator Reinaldo Soares da Fonseca destacou que o tribunal tem jurisprudência no sentido de que não há violação às regras de competência na hipótese do encontro fortuito de provas que envolva a autoridade com foro por prerrogativa de função. Seguindo o entendimento do relator, a quinta turma negou o pedido de abescorpos. Nesses casos, veja que quando do início da investigação contra uma autoridade, não é discutida a questão do foro prerrogativa, porque é uma instituição constitucional. De outro lado, quando se tem uma menção de uma eventual pessoa que possui esse cargo, essa autoridade, possui esse privilégio de prerrogativa em razão do exercício da sua função, O que o STJ reafirmou é que, neste caso, a simples menção não é suficiente para deslocar a competência, ou seja, para sair do juiz singular e atingir um tribunal. É necessário, de fato, apurar se há elementos de convicção, se de fato existe ali a participação daquele sujeito, e, em havendo, quando do deslocamento, haverá necessidade de apurar os atos e o aproveitamento daquilo que foi constituído ao longo da investigação. A palavra remissão significa redução do tempo de pena quando o preso trabalha ou estuda. Esse abatimento normalmente é calculado em horas, que depois são convertidas em dias. Mas, no caso do ensino, o detento não pode se matricular em qualquer instituição. Existem regras que precisam ser cumpridas. Confira a decisão da quinta turma. Para que o preso seja beneficiado com remissão de pena por ter feito um curso profissionalizante à distância, é necessário que a instituição de ensino tenha vínculo com o presídio e esteja cadastrada no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. O entendimento foi estabelecido pela quinta turma ao manter decisão monocrática do relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e negou o pedido de remissão de pena por entender que a instituição responsável pelo curso que embasava o requerimento do benefício não era devidamente credenciada pelo poder público para esta finalidade. No recurso, a defesa do preso alegou que, embora a instituição de ensino não fosse conveniada com o presídio, ela tinha idoneidade para prestar serviços educacionais, o que daria direito à remissão de pena. Para o colegiado, os procedimentos são necessários para que o curso tenha respaldo das autoridades educacionais competentes e a remissão cumpra os requisitos previstos na Lei de Execução Penal. Por unanimidade, a sexta turma autorizou a volta de Jairo Jorge da Silva ao cargo de prefeito de Canoas, Rio Grande do Sul, por entender que o afastamento não poderia durar por prazo indeterminado. A suspensão da função pública de Jairo Jorge da Silva, prefeito do município de Canoas, no Rio Grande do Sul, foi imposta pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região após investigação no âmbito da Operação Copa Livre, que apurou esquema de fraudes e desvios de recursos públicos no município. O prefeito já havia sido afastado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mas retornou ao cargo após o processo ser remetido para a Justiça Federal. No entanto, em novembro do ano passado, o TRF-4 voltou a afastar Jairo Jorge da Silva por entender que a permanência dele no cargo era temerária. Ao analisar o pedido de habeas corpus no STJ, o relator ministro Sebastião Reis Júnior considerou que, ao decidir pela renovação do afastamento cautelar de Jairo Jorge, o Tribunal de Segunda Instância apenas mencionou a estreita ligação entre os fatos investigados e o cargo de prefeito, sem apresentar elementos objetivos para sustentar a suspeita de que a permanência dele na Prefeitura poderia resultar na continuidade das atividades ilícitas investigadas. Acompanhando o voto do relator, a sexta turma, por unanimidade, entendeu que o afastamento cautelar do prefeito não poderia perdurar por prazo indefinido sem que fossem apontados elementos concretos que justificassem a medida, o que não ocorreu no caso dos autos. Para a primeira turma, uso de água mineral retirada do subsolo para processos industriais depende de autorização federal. O entendimento do colegiado foi o de que é indispensável a autorização federal para a utilização de água mineral obtida diretamente do solo como insumo em processo industrial, mesmo que ela não seja destinada ao consumo humano. Assim, a primeira turma reformou o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, confirmando sentença de improcedência de ação popular, considerou o suficiente a autorização do Poder Público Estadual para o uso de água termomineral por uma indústria de café. De acordo com o TRF4, não haveria obrigatoriedade de prévia autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral, que foi substituído pela Agência Nacional de Mineração para o uso da água retirada do solo em processos industriais, porque a permissão seria necessária apenas nas hipóteses de extração para consumo humano ou para fins balneários. O relator do Recurso do Ministério Público Federal, ministro Paulo Sérgio Domingues, pontuou que a Constituição Federal prevê que os recursos minerais são bens da União, inclusive aqueles que estão no subsolo. Para o relator, diferente do entendimento do TRF4, o que caracteriza a água como mineral e, por consequência, define a necessidade de autorização e fiscalização federais para sua exploração é a composição química e não a finalidade para a qual será destinada. O colegiado acompanhou o entendimento do relator no sentido de que a legislação brasileira protege o possível interesse da União por um ativo econômico natural do poder público, de forma que o recurso não poderia ser explorado sem a autorização federal. Para quem não sabe, Kátia Daniele da Silva Gomes é meu nome completo. Sim, eu tenho um pré-nome composto, Kátia Daniele. Estou dando esse exemplo porque a terceira turma decidiu que é possível incluir o sobrenome do padrinho para formar um primeiro nome composto sem precisar de motivo específico para alteração. O caso analisado foi o de um homem que ajuizou a ação na Justiça com o objetivo de alterar o registro de nascimento para incluir o sobrenome do padrinho ao nome, formando a partir do acréscimo um primeiro nome composto. O pedido foi indeferido em primeiro grau e novamente negado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que concluiu que não seria possível adicionar ao sobrenome um elemento indicativo do patronímico de terceiros, no caso, o do padrinho. O homem recorreu ao STJ e defendeu a legalidade da mudança sem necessidade de justificativa, pois o pedido foi realizado no primeiro ano depois de atingida a maioridade civil e não haveria prejuízo aos sobrenomes de família. O relator do caso na terceira turma, ministro Marco Aurélio Belize, entendeu que o pedido de mudança deve ser aceito e não apresenta risco à segurança jurídica ou a terceiros. Ao dar provimento ao recurso do homem, o colegiado destacou que a legislação autoriza a alteração sem exigência de motivação para tanto, de modo que se é permitida a substituição de um prenome por outro, não seria plausível proibir a inclusão de determinada partícula para deixar o prenome duplo ou composto. Valor da causa em ação monitória não embargada pode ser alterado só até a expedição do mandado. O entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Ao dar provimento ao recurso especial de um banco, a terceira turma, por unanimidade, entendeu que mesmo a ação monitória sendo instruída com título de crédito sujeito à circulação, é possível a instrução do procedimento com a apresentação da cópia desde que não tenha havido efetiva circulação do título, ou seja, no caso de o autor da ação estar com a sua posse. O banco ajuizou a ação monitória contra uma empresa de cosméticos e seus avalistas para exigir o pagamento de uma cédula de crédito industrial. O juízo de primeiro grau julgou o pedido procedente, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 410 mil. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento à apelação para extinguir o processo sem resolução do mérito devido à falta da versão original do título de crédito industrial. No STJ, a relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, destacou que os dispositivos legais que regulam a matéria não fazem qualquer exigência acerca da originalidade da prova, limitando-se a exigir a forma escrita. A terceira turma estabeleceu que caberá ao réu empugnar, por meio dos embargos, a idoneidade da prova escrita, comprovando ou apresentando indícios fundamentados a respeito da circulação do título, ou seja, de que o autor não é mais o verdadeiro credor. Para explicar essa decisão, a gente confere agora o vídeo gravado pela advogada e professora de processo civil, Thais Pascoal. No RESP 2038-238, o STJ entendeu ser possível adequar-se o valor da causa em ações monitórias não embargadas somente até a expedição do mandado de pagamento. O que isso significa? Bom, para começo de conversa, Uma ação monitória é uma ação que permite a cobrança de um determinado crédito, de um determinado valor, de uma forma mais simples, de uma forma mais séria e mais efetiva. Por que isso acontece? Porque você, munido de um documento que comprova a existência daquela dívida, daquele valor certo, pode apresentar uma petição inicial em juízo, pedindo, então, para que o réu seja chamado a efetuar o pagamento daquela quantia no prazo de 15 dias. Esse réu, nesse prazo de 15 dias, ou paga esse valor, ou apresenta a sua defesa, que nós chamamos de embargos monitórios. No caso que o STJ decidiu, houve, então, a determinação da expedição de mandado de pagamento e o réu efetuou o pagamento que o autor havia indicado na petição inicial. Acontece que, depois que tudo isso aconteceu, veio o credor, veio o autor, e apresentou uma petição para o juiz, dizendo que ele teria se equivocado quanto àquele valor, e o valor a ser pago seria um valor maior, e não aquele que foi pedido, e não aquele que constou, portanto, no mandado de pagamento. Foi sobre isso que o STJ decidiu, manifestando o entendimento, no sentido de que essa adequação de valor não seria possível, porque já houve expedição do mandado de pagamento. E essa expedição do mandado de pagamento equivale a uma sentença condenatória, sendo que só é possível adequar a sentença condenatória depois de publicada, se houver erros materiais, erros simples, né, que possam justificar uma correção simples realizada pelo próprio magistrado. Ação monitória, agravo de instrumento, lide. São alguns dos termos que aparecem com frequência em julgamentos no STJ. Cada vez mais, o tribunal está empenhado em aproximar o cidadão das decisões judiciais, tanto que formou um grupo de trabalho para incentivar o uso da linguagem simples. A criação do grupo marca a adesão do tribunal ao Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, conjunto de ações que tem o objetivo de promover uma comunicação mais clara, objetiva e acessível ao cidadão. Lançado em novembro de 2023 pelo Conselho Nacional de Justiça, o Pacto pela Linguagem Simples incentiva a utilização da língua portuguesa, de um modo que torne conceitos jurídicos complexos, compreensíveis para qualquer cidadão. A ideia é evitar que a linguagem jurídica funcione como obstáculo ao entendimento das decisões judiciais pela sociedade, democratizando o acesso à justiça. Representantes de diversas unidades do STJ integram um grupo de trabalho que atuará sob a coordenação do gabinete do secretário-geral da presidência para implementar as ações do plano de trabalho acordado entre o Tribunal e o CNJ, a equipe terá um ano para organizar reuniões, elaborar relatórios e coordenar atividades para atingir os objetivos de ampliar o entendimento do público sobre as questões e os temas comunicados pelo Tribunal. E a Secretaria de Jurisprudência do STJ disponibilizou uma nova edição da ferramenta Jurisprudência em teses sobre o tema Contratos de Seguro. Entre os entendimentos do STJ listados dentro desse tema está o que mostra que é ineficaz contra terceiros a cláusula que exclui a cobertura securitária quando o acidente de trânsito for provocado pela embriaguez do segurado ou de outra pessoa a quem tenha sido confiada a direção do veículo, pois implicaria a transferência da culpa de quem concorreu para o dano às vítimas do sinistro que não contribuíram para o agravamento do risco. Se quiser saber mais detalhes e conhecer outras teses é só procurar pela ferramenta Jurisprudência em Teses na página inicial do site do STJ. Mas afinal o que significa Jurisprudência? Vamos para o nosso bom glossário de todas as semanas aqui no telão. Quando um juiz ou tribunal toma uma decisão nós temos um precedente. Agora, quando ao longo do tempo temos várias decisões com entendimento semelhante, cada tribunal vai formando o que chamamos de Jurisprudência. E ao contrário do que muitos pensam, uma decisão judicial não se baseia apenas no que se conhece como lei seca, ou seja, o texto legal de determinada norma. A jurisprudência também orienta os julgamentos indicando a melhor interpretação da legislação vigente a ser aplicada em um caso concreto. E vamos a mais uma notícia. Superior Tribunal de Justiça vai analisar pedido de instauração de processo por crime de responsabilidade contra o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão. O pedido de instauração de processo por crime de responsabilidade contra Domingos Brazão foi apresentado pelo PSOL. Como o caso não se encaixa nas hipóteses de processos que podem ser apreciados durante o plantão judiciário, não cabe decisão monocrática da presidência do Tribunal. O conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, foi preso pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento nas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O pedido de impeachment será distribuído ao ministro do STJ assim que terminar o período do plantão judiciário, iniciado em 23 de março devido ao processo de migração do Banco de Dados da Corte. A previsão é que os sistemas informatizados do STJ estejam normalizados no dia 31 de março. Criado pela Constituição Federal de 1988, o Superior Tribunal de Justiça está completando nesta semana 35 anos desde a sua instalação oficial. A nossa reportagem acompanha a programação comemorativa da Corte. Vamos conferir. Uma obra que vai marcar a cidade. Assim está sendo vista a nova sede do Superior Tribunal de Justiça. Em 7 de abril de 1989, o Superior Tribunal de Justiça foi oficialmente instalado. Para comemorar essa trajetória de 35 anos, duas exposições foram inauguradas, uma permanente e outra temporária. O antigo museu do tribunal foi revitalizado e transformado no STJ Memória. O acervo foi renovado e reorganizado com o auxílio de recursos tecnológicos, como vídeos e elementos interativos. A inauguração do espaço STJ Memória representa uma relevante ação do Superior Tribunal de Justiça no fomento à gestão da memória institucional que igualmente se harmoniza com uma série de atividades e projetos de natureza socioeducativa constituídos e disciplinados em conformidade com o propósito de promoção da justiça e de aproximação entre o Tribunal da Cidadania e a sociedade. A memória institucional torna-se então peça estratégica na administração e na comunicação com a sociedade, desdobrando-se em um movimento duplo de debruçar-se sobre o passado da organização e produzir reflexões que apontem caminhos para o futuro. Essa renovação representa o nosso comprometimento em preservar a rica trajetória desta corte e compartilhá-la de forma acessível e inspiradora com as gerações presentes e futuras. O espaço também se tornou mais acessível a pessoas com deficiência visual incorporando audiodescrições dos elementos expostos. Nós estamos muito felizes com essa revitalização que era muito necessária onde o foco foi a atualização da documentação e principalmente a acessibilidade tão importante nos dias atuais. Do papel ao digital os 35 anos da corte cidadã é o nome da segunda exposição que poderá ser visitada até o final de abril. passear pela exposição do papel ao digital aos 35 anos da corte cidadã é como fazer uma viagem no tempo. Por aqui é possível conhecer toda a história do STJ desde os tempos do processo em papel até o tribunal se tornar mais sustentável acessível e tecnológico. Proclamos explorar o sensorial não só com imagens com objetos antigos nós fizemos uma reconstituição das estações de trabalho da época vai trazer ao público uma experiência muito interessante de revisitar o passado e temos também um material que nós produzimos especialmente para a exposição um material de áudio e vídeo muito rico e que certamente vai entreter o nosso público. A inauguração contou com a presença de ministros representantes da comunidade jurídica servidores colaboradores e estagiários que também fazem parte dessa história retratada em forma de arte e cultura. Eu cheguei aqui no tribunal há seis anos e já era tudo digital ainda bem os processos são todos digitais e se a gente precisasse consultar cada folha de papel desse para achar alguma informação seria um caos hoje a gente consegue encontrar informação muito mais rápida e o museu está aqui para preservar essa história que a gente veio daqui e melhorou bastante. As exposições podem ser visitadas das nove da manhã às sete da noite e estão localizadas próximo ao espaço cultural do STJ no segundo andar do edifício dos plenários. A comissão organizadora do primeiro prêmio nacional de jornalismo do Poder Judiciário 35 anos da Constituição Cidadã divulgou a lista com os trabalhos finalistas. Os vencedores serão anunciados durante uma cerimônia no dia 24 de abril aqui no STJ. Os primeiros colocados receberão troféu e os demais certificados. Os cinco eixos temáticos receberam 261 trabalhos nas quatro categorias disponíveis jornalismo escrito jornalismo de áudio jornalismo de vídeo e fotojornalismo. O prêmio foi uma ação conjunta dos cinco tribunais superiores para celebrar os 35 anos da Constituição Federal de 1988. A lista completa dos finalistas está disponível bem aqui na página do prêmio. E vamos ficando por aqui. Siga a gente nas redes sociais, YouTube e podcast do STJ. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Tchau!